O iPhone X de 64GB O iPhone X de 64GB nos Estados Unidos Tá de 227 dólares e 50 centos Que convertendo diretamente seria 1137 reais e 50 centavos Beleza, isso seria convertendo diretamente Porém, quanto é um desse no Brasil? Igual mesmo? Bom, um igualzinho desse no Brasil Não é mil e pouco É 3.600 reais Não faz sentido Ok, vamos para o próximo O próximo é o iPhone 11 da época de 64GB Nos Estados Unidos ele tá de 329 dólares e 95 centos Vamos ver quanto é que tá do mesmo aqui no Brasil Mas antes de ver quanto é que é um do mesmo aqui no Brasil Convertendo vezes 5 O dólar não tá mais 5 reais, tá caindo Mas eu vou botar vezes 5 Porque tem o IOF, essas coisas todas Vamos lá Convertendo diretamente vezes 5 Ficaria 1.649 reais e 75 centavos Mas quanto é um do mesmo aqui no Brasil? Um do mesmo aqui no Brasil Que eu achei mais barato Foi de 3.800 reais 3.800 reais Se fosse converter diretamente Aquele valor dos Estados Unidos Ficaria 1.649 reais E aqui no Brasil não é esse valor Na verdade é quase o dobro disso Se não o dobro disso Que é 3.894 reais Bom, o próximo da lista é uma TV Samsung de 65 polegadas 4K Nos Estados Unidos É 527 dólares e 99 centos Bom, convertendo 527 dólares e 99 centos Quanto é que ficaria? Ficaria 2.639 reais Beleza Agora vamos ver quanto é que é Uma igualzinha a essa Só que aqui no Brasil Aqui no Brasil Uma igualzinha a essa É uma TV de 4.299 reais Olha só que diferença, né? Agora para o celular da Samsung Um Galaxy S9 Nos Estados Unidos está de 147 dólares Só 147 dólares Um Galaxy S9 É muito barato, não é não? Se você fosse converter esse valor Ficaria um S9 Você compraia um S9 novo Por 735 reais Caramba, né? Agora vamos ver quanto é que é Um Galaxy S9 aqui no Brasil Um Galaxy S9 aqui no Brasil Está de 1.500 reais Que diferença, né? Mais caro do que o dobro do valor convertido Incrível, né? Agora por último Um notebook gamer Acer Com uma placa de vídeo GTX GeForce De 1650 da NVIDIA, tá? Core i5 da décima geração 512 gigas de SSD Agora vamos pegar um igualzinho no Brasil E vamos comparar Nos Estados Unidos Esse que eu acabei de falar Esse notebook que eu acabei de falar Está de 644 dólares Se você fosse converter 644 dólares Vezes 5 Daria 3.220 reais Agora quanto é que é Um igualzinho desse que eu falei Bom, se fosse para converter Seria 3.220 reais, certo? Agora deixa eu te mandar essa Aqui no Brasil Um do mesminho Não é 3.220 reais Nem perto disso É quase o dobro disso É 5.984 reais Quase 6.000 reais É muito diferente, não é não? E aí, você gostou desse vídeo De comparativos bem rapidinho? Se você gostou Deixa seu like E comenta aí O que mais você queria ver De comparativos Se você quer ver de comida Ou outras coisas É só comentar aí, beleza? Valeu E até o próximo vídeo E aí, você vai ver E aí, você vai ver